Fala meus amigos, bem-vindos para mais um vídeo aqui na Mini Fazenda SP Estamos colhendo frutinhas, colhendo lindas frutinhas, vou mostrar aqui para vocês Olha o tanto de frutinha que a gente já colheu Eu estava pegando ali orvalho, caso você não conheça Mas eu parei de pegar orvalho porque as daqui são mais sensíveis E vai dar uma certa treta para tirar todas, olha só Aqui o pé está bem carregado Isso aqui é só uma pontinha do pé Vê se eu consigo mostrar para vocês Ah, caiu, daqui a pouco eu pego Olha a minha mão toda suja Vou mostrar para vocês Isso aqui é só um galinho Vou mostrar para vocês onde está o pé Estamos na parte exterior da Mini Fazenda Olha o daguinho Para quem não conhece o Galo Francisco É um belo galo Olha só o pé, gente Não sei se por causa da contraluz vai conseguir ver Vamos focar, focando, focando Olha só quanto O mais legal dessas amoras Olha o escândalo, Francisco O mais legal delas é o seguinte Quando ela está madura você só encosta aqui assim Ela já meio que sai na sua mão É uma frutinha muito delicada para ser colhida Olha que bonito isso aqui E assim vai indo Vamos pegando as frutinhas todas Parece que as crianças de hoje em dia não pegam mais fruta Não brincam mais com os bichos Tudo um bando de abobado Jogando Minecraft E outras bobeiras aí de jogos Eu gosto de GTA Eu gosto de GTA San Andreas Mas Só um joguinho sem graça Gente, está carregadíssimo esse pé Estou tentando achar um ângulo aqui Que eu possa mostrar melhor Olha E o Francisco está vindo Não é não, Francisco? Vou tentar focar nele aqui Esse aqui é o famoso galão Só que é um É um senhor galo Deve ter uns 8 kg esse galo Né, Francisco? E olha só Tem mais frutinhas Onde você vai Tem frutinha E essa daqui é o pé Esse aqui é o pé Das amoras Olha lá Enfrentando o cachorro E são amiguinhos, hein? Olha Ah, é incrível E esse galo aqui Toma um Um apavor ali do meu galinho Um ajudante, hein? Como é que pode, né? Olha lá Vou pegar aqui Mais uma Para vocês São umas amoras aqui, ó Pode vir pegar Olha, um menininho Agora que viu umas amoras E vamos pegando Vamos pegando Finalmente apareceu Mais alguém aqui Para pegar a mora Na parada Eu amo a mora Quase ele todo aqui Mas amanhã Quando a gente olhar de novo Tem várias Olha o nosso amigo Depois segue lá No canal, hein? Vou seguir Vou seguir Aí olhando aqui Olha o que a gente acha Das galinha Das galinhas Aqui pro outro lado Aqui É, você pegou logo É, você pegou logo lá É, você pegou logo lá É do que escorrega, mano Vem cá Agora vamos voltar Para pegar Um pouco mais de fruta Do outro lado Outra coisa Que eu queria mostrar Mas Tá meio difícil Por causa do contra-luz, né? É o pé de orvalho O pé de orvalho Tá carregadíssimo, gente Quero tentar pegar Um outro ângulo aqui Eu fiz um Um pegador aqui, ó E vou tirando Pra ver se consigo pegar aqui Ah, agora sim E do dia pra noite Dia pra noite encheu Esse outro pé aqui Ele não tá com tanta Tanta fruta Mas ali na base dele A gente colocou O esterco Das codornos Caso vocês não saibam Eu crio codornos também Que eu não fico mostrando Elas por enquanto Olha só Que coisa linda Que é esse orvalho E ele é uma frutinha Que ela Acho que a gente Não acha pra vender Porque ela estraga Muito fácil Ó, a gente tira Ela já começa A dar uma murchada Assim Legal que você aperta Ela até um caldinho Eu vou tentar fazer Algumas bebidas com ela É que eu não consigo Mostrar direito Gente Esse aqui é o que eu consigo Mostrar melhor E tem vários Várias bolinhas verdes Aqui Que são várias frutas Olha, é muita gente Eu não consigo Não consigo mostrar Por causa da Do contraluz E por acaso Vão caindo Vão estourando É uma coisa Bem legal Bom, é isso aí rapaziada Eu vou encerrar o vídeo Por aqui Tive uns Contratempos Ai, ai É pena que eu não consigo Mostrar com exatidão Olha lá Ver se vocês conseguem Ver ali as bolinhas amarelas Sabe que eu consegui mostrar agora Olha lá gente Tá lotado De orvalho E eu não consigo Pegar todas Tentar fazer um pegador Um pouco mais eficiente E só aproveitar Mostrar mais um pouquinho Aqui Olha que bonitinho Os limõezinhos Esse daqui É o tai chi Esse aqui É o siciliano Tá muito lindo Esses limões E esses meus Pets chuchu Que vão enrolando Enrolando E fica sempre na mesma Aí são as batatas doces Estão bem legais Tem mais um chuchu Aqui Mais outras batatas doces E uns feijõezinhos Pra poder nitrificar Aqui o solo Enquanto não estamos Com a água do tanque circulando Quero agradecer a vocês Mais uma vez Já sabe Curta, comenta Compartilha Este vídeo Segue lá no Instagram Mini Fazenda SP Até mais pessoal E acompanhe os vídeos Em seus ingratos Com a água do tanque circulando E acompanhe os vídeos E acompanhe os vídeos